Hoje, quando estou aqui na estrada a viajar Olho o céu e sinto além alguém a me velar Sinto a luz que vem do céu e lembro o que passou Que se alguém há muito tempo o céu também olhou Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz Se hoje há o espiritismo, revive Jesus Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu Divulgou o evangelho e o mundo percorreu Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade Divulgar o evangelho a toda a humanidade Se alcançaste a dor do mundo ou o corpo te ferir Olho o céu e lembro a Paulo a velar por ti Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade Divulgar o evangelho a toda a humanidade Se alcançaste a dor do mundo ou o corpo te ferir Olho o céu e lembro a Paulo a velar por ti Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade Se verá onde você for A semente do amor Como o mestre ensinou E poder ver E por trás de cada dor e a rua Há uma chama a brilhar Sem ter-lhe a nascida de Deus Vou seguir o teu caminho Pai Pois ninguém está sozinho Pai E as marcas do destino O amor O amor irá curá O amor irá curá Como o mestre ensinou Como o mestre ensinou Como o mestre ensinou Um raio de luz Nascido do alto das mãos de Jesus Percorre o espaço e vem a terra fazer-se mensagem Que se encerra a beleza e a imagem Do ensinamento, do evangelho A mensagem deixa uma paz na gente E vai agindo igual a semente Que muda o caminho onde é semeada Iluminando tudo, florindo a estrada Trazendo ao mundo mais amor e mais vida Um raio de luz Nascido do alto das mãos de Jesus Percorre o espaço e vem a terra fazer-se mensagem Que se encerra a beleza e a imagem Do ensinamento, do evangelho A mensagem deixa uma paz na gente E vai agindo igual a semente Que muda o caminho onde é semeada Iluminando tudo, florindo a estrada Trazendo ao mundo mais amor e mais vida Quando a vida estende a mão É preciso entregar o coração É preciso entregar o coração É preciso amar sem pedir É preciso servir Vibre, sempre, sempre, sempre Amar e servir é ser feliz Vibre, sempre, sempre Amar e servir é ser feliz Quando a gente entrega o coração Faz da vida inteira uma canção Faz do sonho uma realidade Que liberdade que liberta Que liberta a ave prisioneira Vibre, sempre, 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 sempre Amar e servir é ser feliz Vibre, sempre, sempre, sempre Amar e servir é ser feliz Amar e servir é ser feliz Quando a gente entrega o coração Faz da vida inteira Que liberdade que liberta a ave prisioneira Muito boa noite, meus queridos irmãos Queridas irmãs Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de reunião pública Aqui neste canal do Centro Espírita Chico Xavier E a todos aqueles que também nos acompanham Pelas redes sociais como o Instagram E o próprio Facebook Hoje, mais uma terça-feira de reunião pública Onde nós sempre nós temos a oportunidade de falarmos De vários assuntos interessantes Que abordam o interesse das pessoas E da sociedade do modo geral Durante todo este mês de maio Nós iremos falar de assuntos relacionados A campanha Viver em Família E nesta noite Convido a todos vocês Para nós ouvirmos juntos Esse assunto de extrema importância Para todos nós Que é Por que a família existe Mas antes, convido a todos vocês Primeiramente a fazermos a nossa prece inicial E logo em seguida nós iremos desenvolver esse assunto Então vamos fechar os nossos olhos E agradecermos a Deus e a espiritualidade amiga Por mais esse encontro de luz e de oração Esse encontro de reflexão Que serve de aprendizado para todos nós E que possamos, acima de tudo Receber todas as intuições positivas do alto Que possamos emitirmos bons pensamentos A todas aquelas pessoas que estão passando Por profundas dificuldades na sua vida E que este tratamento espiritual Servirá com certeza de benefícios positivos Para que a pessoa Todas as pessoas possam ter uma melhora E acima de tudo um alívio espiritual dentro de si Obrigado meu Deus por mais esta oportunidade Agradeço hoje e sempre Que assim seja Bom meus irmãos Conforme foi falado na minha fala No princípio Nós iremos falar desse assunto Muito importante para todos nós Que é por que a família existe Um assunto de extrema importância Porque realmente tem tudo a ver Dentro do nosso convívio familiar Queira ou não Porque não nós temos pais Nós temos irmãos Nós temos amigos Nós temos primos Esposos Esposas Filhos Etc Queira ou não Esse assunto Relacionado a família Ela requer o máximo de atenção Porque está dentro da nossa realidade No nosso seio familiar Nós temos vários conceitos importantes De espíritos elevadíssimos Que faz com que a gente possa Refletir da melhor forma possível Esse tipo de assunto Até porque É dentro do seio familiar Que nós temos que utilizar Muitos benefícios importantes Para a nossa melhoria espiritual Como a paciência Como a tolerância Como saber amar Como saber lidar com as divergências Do nosso dia a dia Por nós sabermos também A lidar com filhos tão difíceis Com maridos Esposos Tão complicados E incompreensíveis também Lidar com esposas Que não compreendem O nosso jeito de ser Então são vários assuntos Que Queira ou não Coloca um ponto de interrogação E a gente pergunta Por que é tão difícil A gente conviver Entre família E nós iremos tentar Abordar da melhor forma possível Para que a gente possa Termos uma reflexão Exata E precisa De lidarmos com pessoas Que realmente Está dentro do nosso convívio E que com certeza Facilitará E muito Para o nosso Crescimento espiritual Aqui temos um conceito Muito interessante Pessoal Que fala sobre a família Que diz o seguinte A doutrina espírita Apresenta a família Como um instituto abençoado Em que um grupo De espíritos Necessitados E em compromissos Inadiáveis De auxílio Ou reparação Uns com os outros A partir daí A gente já percebe Logo no início Dessa introdução Que é Um compromisso Inadiável Que nós temos Em poder Conviver Com certas pessoas Que a gente tem Essa oportunidade Aqui nessa existência Ou seja Em obediência A lei de causa e efeito Reencontra-se No programa De provas e expiações Graças ao princípio Da reencarnação Graças ao princípio Da reencarnação Que a gente passa A entender Da melhor forma possível Por que que a gente Convive com pessoas Tão complicadas Por que que nós Temos um filho Tão bom De se conviver Uma pessoa que A gente Aconselha ele A gente educa ele E ele aceita Da melhor forma possível Enquanto isso Nós temos O outro filho Ou outra filha Que é tão complicado Eu já vi várias pessoas Simplesmente questionarem Nossa Por que que eu tenho Um filho tão maravilhoso E eu tenho Uma filha tão complicada Ou vice-versa Por que que eu tenho Um esposo tão incompreensível Tá certo Então são explicações Muito importantes Que a gente sabe E Tenta transmitir Para as pessoas Que todos nós Nós temos Uma individualidade Diferente E que com certeza Essas individualidades Faz com que a gente Possa aprender E a crescermos Juntos com eles Queiro ou não São espíritos Que por mais Que tenham Uma certa individualidade Diferentes Eles estão Dentro da sua Própria realidade De poder Crescer E evoluir E queiro ou não Nós estamos aqui Para aprender Juntos com eles Da mesma forma Como a gente Tem essa oportunidade De aprender E crescer Com os nossos Filhos Com os nossos Companheiros Eles também Têm essa oportunidade De poder Aprender E crescer Também Divaldo Pereira Franco Meus irmãos Falou Três conceitos Importantes Para a gente Entender O quanto É importante Nós Colocarmos A família Como um Ponto Principal Para a nossa Realidade E principalmente Para a nossa Existência Aqui na nossa Encarnação Primeiro ponto Importante Que Divaldo Franco Falou Que a família É uma célula Básica Da sociedade Por que Que a família É uma célula Básica Da sociedade Porque Justamente Ali A gente Aprende A crescer Moralmente A gente Aprende A conviver Uns com os Outros A gente Percebe O quanto É importante A gente Lidar Com as Divergências E que Acima de tudo Faz com que A gente Possa Aprender E a Crescer Outro ponto Importante Que nós Aprendemos Com Divaldo Franco Que diz o seguinte Que é um reduto Educacional De instrução Um ponto Importantíssimo Que ele sempre Fala E que muitas Outras oportunidades Especialistas Na área Falaram também Que Muitos pais Acabam Se confundindo Achando que O nosso dever Apenas é Colocar um filho No mundo E simplesmente Colocar numa creche Colocar numa escola E dar toda A responsabilidade Para os gestores Para os professores E educar Os nossos filhos Isso é um tremendo Engano E equívoco Para todos nós Por isso que Justamente Dentro da família É um reduto Educacional De instrução Porque ali A gente aprende Dentro desse Meio familiar Como a gente Crescer A gente percebe Que as crianças A gente percebe Que a partir do momento Que aquele indivíduo Vai crescendo Ele vai copiando Certos comportamentos Dos pais Tanto do pai Quanto da mãe Dos irmãos E das pessoas Que estão Dentro do nosso meio Exatamente Por isso que é muito Importante O nosso comportamento A nossa forma De poder transmitir E tratar As outras pessoas Com educação Com seriedade E acima de tudo Com princípios morais Que faz com que Aquele espírito Que está Numa fase ainda De crescimento E de aprendizado Eles vão Aprender a refletir E ter como espelho O bom comportamento Através da conduta Moral E comportamental De todas as pessoas Outro ponto importante Que o próprio Divaldo Franco Falou, meus irmãos Que nós não poderíamos Deixar de Mencionar É que o Lá É a primeira escola Da criatura humana Apenas um reforço Que nós falamos No nosso segundo item Que o Lá É a primeira escola Da criatura humana É justamente Dentro desses princípios Que a gente aprende Certos comportamentos E acima de tudo A gente aprende Ensinamentos morais Para que Aquele cidadãozinho Aquele serzinho Aquela criança Aquela pessoa Tão complicada Que Queira ou não Ela está aprendendo Dentro de nós E nós também Estamos aprendendo Junto com eles A gente aprende A crescermos juntos Através das divergências E principalmente Através de comportamentos Que a gente possa Auxiliar da melhor Forma possível Muito importante isso Gente A convivência Em família Seja entre filhos E pais Ou entre parceiros Faz com que as pessoas Desenvolvam suas qualidades Olha só Faz com que as pessoas Desenvolvam suas qualidades Que é dentro da convivência familiar Exatamente E aprendam com as experiências Com as experiências Através do comportamento Através do bom exemplo Através dos conselhos Através de como a gente Vai conviver Dentro de um seio familiar A poder cooperar junto com os outros Ou seja Não é simplesmente A tarefa da mãe Limpar a casa Limpar os móveis Lavar os pratos Mas também Hoje Na sociedade Atual Em que nós vivemos É inadmissível Dar toda a responsabilidade Para certas pessoas Que Queira ou não Nós achamos Que é pura responsabilidade Dela De maneira alguma O homem também O pai Os filhos Nós vamos aprender A poder trabalhar juntos Para um crescimento pessoal Dentro de cada família De cada seio familiar É muito importante Esse tipo de tarefas E principalmente Darmos uma educação melhor E precisa para todos eles Tanto para os filhos Como também O próprio diálogo É muito importante Para todas as pessoas Dentro da própria família E aqui Eles acrescentam Né gente Isso promove O crescimento pessoal Que Normalmente Chamamos de Amadurecimento Com o passar do tempo A gente vai percebendo O quanto é importante O diálogo Que a gente vai Entender E compreender Da melhor forma possível O que que precisa Ser melhorado São verdadeiros desafios No nosso dia a dia Que a gente percebe Tanto para o marido Quanto para a mulher Como para Os filhos Como para o primo E amigos Parentescos Que convivem Dentro de uma família A gente lidar Com situações Que o diálogo Com certeza E a forma de viver Faz com que as coisas Começam a facilitar Ainda mais Tá certo? Então Normalmente Chamamos isso De amadurecimento Por isso É importante Que haja um bom convívio Entre as famílias Tá certo? Apenas um reforço Relacionado A esse conceito Meus irmãos Um dos assuntos Muito importantes Que nós devemos Abordar Mediante esse assunto É a paciência A paciência Com certeza É uma das virtudes Muito importantes Para que a gente Possa levar Um equilíbrio Dentro de uma família Levar um equilíbrio Dentro de um De um De um modo De convivência Para que a gente Possa lidar Com situações Difíceis Que possam acontecer Situações como essas Que a gente percebe Que hoje Devido a correria Que existe No nosso dia a dia A gente não tem Mais tempo Para pensar A gente não tem Mais tempo Para dialogar Uns com os outros Me lembro de uma Palestra muito interessante Que eu tive a oportunidade De assistir E que ele falou Que o palestrante Falou de uma Realidade típica Que acontece Hoje Dentro das próprias Famílias Numa certa Oportunidade Né A noite Né O O esposo Estava assistindo A televisão A esposa Estava dentro Do quarto Assistindo a novela A filha Ela estava Dentro do quarto Conversando No celular Sabe lá Com quem ela Estava conversando E o filho No outro quarto Estava Simplesmente Jogando Videogame Para passar O seu tempo E também Sabe lá O que ele Estava fazendo Naquele momento Mas um fato Interessante Que aconteceu De repente Dentro dessa Rotina Que estava acontecendo Diariamente Nesse momento Tão importante Que Queira ou não As pessoas Antigas Tinham esse Costume De fazer De poder Dialogar Hoje Na sociedade Atual Está infelizmente Deixando a desejar Devido Vários Fatos De acontecimentos De acontecimentos Com as próprias Tecnologias Faz com que As pessoas Acabam Se isolando Dentro de si E aquele Fruto Baseado Do diálogo E da compreensão Uns com os outros Dentro do seio familiar Infelizmente Deixa de lado E nessa oportunidade O que foi Que aconteceu Quando todos Estavam ocupados Com seus afazeres Que eu acabei De mencionar Tanto o pai Quanto a mãe Quanto os filhos De repente Falta energia Exatamente Falta energia E é nesse momento Que a gente percebe Que o pai Se retira Da televisão E vai para o terraço A mãe Se retira Do seu quarto E vai para o terraço Também Da mesma forma É o que aconteceu Com os dois filhos Tanto como o filho Quanto a filha Os dois Eles foram Para o terraço E de repente Naquele momento Simples Que aconteceu Dentro de uma De um bairro Dentro de uma casa Dentro de uma família Ao faltar energia A família finalmente Se reencontrou Depois de muito tempo Que eles não tinham Essa oportunidade De dialogar E dialogaram-se Diante de uma hora e meia Conversaram Assuntos interessantes Porque foi preciso Nesse momento Faltar energia Para justamente Esse momento Tão especial Do diálogo Entre uma família Acontecer Finalmente E isso Traz uma reflexão Para todos nós De sabermos O quanto é importante O diálogo Que possa existir Uns com os outros E eu coloco Essa parte De várias divergências Que possam acontecer Dentro do Seio familiar Dentro do grupo familiar Uma frase muito interessante Que é relacionada A paciência Que Joana de Angelis Deixou isso muito bem claro Que a paciência Também pode ser considerada Como a ciência da paz E é por isso Que são bem-aventurados Os pacíficos Uma grande lição Que Joana de Angelis Deixa para todos nós Meus irmãos Dando continuidade O nosso assunto Tão importante Que é relacionado Por que a família existe Outro item importante Que é do espírito De Tereza de Brito Psicografado Por Raul Teixeira Que diz o seguinte Que a família Inquestionavelmente Constitui O mais notável Núcleo de libertação E de aprendizagem Para os espíritos Chegados ao mundo Das densas energias Nas atividades De renovação individual Um reforço Importantíssimo Que a gente coloca Em consideração Nessa fala Que trata-se De uma renovação individual Por isso que é muito importante A educação Dentro do seio familiar Volto a repetir O diálogo A compreensão Por mais que Em muitas oportunidades Seja difícil A gente lidar Com filhos Tão complicados E Graças a Deus Nós temos A doutrina espírita Para poder esclarecer Da melhor forma possível Que Queira ou não Existem Individualidades Diferentes De cada um A gente percebe Que devido A individualidade De cada espírito Ou seja De cada filho De cada esposo De cada esposa Existe uma situação Que eles vieram Nessa situação Como resgates Ou seja E é por isso Que dentro do seio familiar Dentro da própria família Ele está ali Justamente Para crescer Moralmente E espiritualmente Emmanuel Em vida e sexo Psicografada Por Chico Xavier Completa De todas as associações Existentes Na terra Excetuando Naturalmente A humanidade Nenhuma Talvez Seja mais importante Em sua função Educadora E regenerativa Do que a Constituição Da família Mais um conceito Interessantíssimo De um espírito Elevadíssimo Emmanuel Que nos deixa Isso muito bem claro Nessa psicografia Do Chico Xavier Sobre a importância Da constituição Da família Por isso Que nós temos Um dever principal Sempre De exercermos Essas situações Que possamos ensinar Cada vez mais Para aqueles Aqueles seres Que tiveram a oportunidade De nascer No nosso seio familiar Para a gente poder educar Da melhor forma possível Que nós sabemos Que todos nós Viemos por uma causa Uma causa justa Que faz com que Cada existência A gente possa evoluir Cada vez mais Meus irmãos A família É um assunto Que é de extrema importância Para todos nós Porque isso requer O máximo De responsabilidade O máximo De responsabilidade Porque isso Nos ensina Cada vez mais A crescer A lidar Com divergências A lidar Com situações Que a gente Tem que exercer Várias virtudes Para que a gente Possa A cada momento A cada instante Nos amadurecer Cada vez mais Isso com certeza É muito importante Para todos nós Divaldo Pereira Franco Através de Do espírito Joana de Ângeles Através da sua Psicografia Disse o seguinte No pequeno grupo No pequeno grupo doméstico Inicia-se a experiência Exatamente Isso é um fato Isso é uma realidade Inicia-se uma experiência Da fraternidade universal Ensaiando-se Os passos Para os nobres Cometimentos Em favor da construção Da sociedade Principalmente De equilíbrio Ou seja Mais um reforço Interessante Que o Divaldo Franco Nos aconselha Através do espírito Joana de Ângeles Que toda essa construção Faz com que a sociedade Do modo geral Se torne cada vez Mais equilibrada Meus irmãos Para tudo isso Nós temos que buscar Sempre um equilíbrio Para todas as pessoas Por isso que é mais Do que necessário E a doutrina espírita Ela faz o seu papel Importante De poder esclarecer Para todas as pessoas Do modo geral O quanto a família Ela é importante Para todos nós O quanto esse momento Educacional Ela é importante Porque ele exerce Vários fatores importantes Para que a gente Possa evoluir E crescer Cada vez mais Isso não quer dizer Que eu Tenho dificuldades Também na minha família Mas eu procuro Diante dessas reflexões Aprender a lidar Com divergências Aprender a lidar Com situações Que em muitas oportunidades Eu não tenho De certa forma Que concordar Sem por cento Com minha mãe Com meu pai Com minhas irmãs Mas enfim Nós temos que compreender Uns com os outros E que nós temos A nossa própria individualidade E que acima de tudo O diálogo É de suma importância Para todos nós Para o nosso aprendizado E principalmente Para o nosso Crescimento espiritual Eu vejo isso Como muito importante Para todos nós Porque esse assunto Ele reflete muito A nossa situação Hoje nos tempos atuais E eu faço um apelo A todos vocês Que nesse momento crítico Nesse momento Que estamos passando Nesse período de pandemia Nesse período Em que todas as pessoas Queiram ou não Estão passando por momentos Conturbados Mas que queira ou não Existe uma explicação Maior para isso Existe uma compreensão Maior do que isso Mas que a gente possa Exercer da melhor Forma possível A paciência Para que a gente Possa ser mais Digamos assim Tolerantes Uns com os outros No sentido de que Nem todos Estão preparados Para entender Essa situação Que nós estamos passando Nesses tempos atuais É por isso que a doutrina espírita Esclarece da melhor Forma possível De uma maneira simples Mas que acima de tudo A gente possa refletir Da melhor forma possível De como Convivermos Uns com os outros Da melhor Situação Que a gente Possa viver Em paz Esses são os verdadeiros Exemplos Que esses vários Autores E exemplos Da realidade Que a doutrina espírita Nos proporciona Faz com que a gente Reflita E principalmente Utilize esse conhecimento E esse aprendizado Para todos nós Para que a gente Possa exercer Da melhor forma possível Meus irmãos Para finalizar As minhas palavras Tem aqui uma frase Muito interessante Do Chico Xavier Que realmente É um ponto de equilíbrio De extrema importância Para todos nós E que acima de tudo Reforça Todos os nossos conhecimentos E acima de tudo Reforça Todas as nossas palavras Porque a cada Bom passo Que você dá A cada requisito Que você Possa auxiliar Ajudar o próximo Com certeza Você vai ser Auxiliado também E ele diz o seguinte Que cada boa ação Que você pratica É uma luz Que você acende Em torno Dos seus próprios passos Então meus irmãos Isso foi a reflexão Desta noite Quero agradecer A participação De todos vocês Agradecer A paciência De todos vocês Espero que as minhas palavras Tenham sido compreendidas E que acima de tudo Todos nós Estamos juntos Nessa jornada Tão maravilhosa E tão importante Para todos nós Para o nosso equilíbrio Moral E principalmente espiritual Para o nosso crescimento Que com certeza Nós seremos Ser sempre auxiliados Pela espiritualidade E com certeza Nós estamos A cada dia A cada instante Aprendendo cada vez mais Com esses ensinamentos Então vamos Fazer a nossa prece De encerramento E logo em seguida Eu convido a todos vocês A participarmos juntos Do passe à distância Então vamos Agradecer O nosso Senhor Jesus Cristo Por mais esse momento De luz Esse momento De reflexão Que acima de tudo Essas palavras Possam nos conceder Sempre um bom aprendizado Uma boa reflexão Para todos nós E que acima de tudo Possamos colocar em prática Esse momento tão importante Que é o convívio familiar Esse momento Que a gente Tem que orar Pelo nosso planeta Tem que orar Pelo nosso país E que possamos Receber Todo o auxílio Necessário Para podermos Receber essas energias E principalmente Estar em paz Consigo próprio Muito obrigado Senhor Jesus Por esta oportunidade Que assim seja Muito obrigado Meus queridos irmãos E até a próxima oportunidade Nos preparemos Para o momento Do passe E fluidificação Das águas Coloque um recipiente Com água limpa Para ser fluidificada Irmãos Não importa Onde você está Quais as dificuldades Que está enfrentando Jesus está sempre pronto Para vir em nosso socorro Coloque-se de maneira Confortável Que lhe facilite A concentração E a receptividade Respire Lenta e tranquilamente Inspire Expire Inspire Expire Encha seus pulmões De ar E solte Bem devagar Deixe que energias De tranquilidade E paz Penetrem Seus pulmões Circulem por todo o corpo Sua alma Em harmonia com o corpo Se sente tranquila E em paz Mentalizemos A passagem de Jesus Dia claro Os raios dourados do sol Iluminam a paisagem alegre De Cafarnaum Casario branco Trepadeiras multicoloridas E pássaros saltitantes Enchem a paisagem De otimismo A notícia das curas Atraia a multidão Dos necessitados Subitamente Jesus aparece Esguio e belo A túnica desce-lhe Até os pés Ao pôr do sol Todos os que tinham doentes Atingido de males diversos Traziam-nos E ele Impondo as mãos Sobre cada um Curava-os Assim narra O evangelista Lucas Mentalize Jesus Se aproximando de você Ele impõe as mãos Amigas sobre a sua cabeça Perceba Que de suas generosas mãos Caem uma cachoeira De águas claras E puras Vindas do seu amor A te banhar Derramam-se Em sua cabeça Descem pelos ombros Banham todo o seu ser Te trazendo paz Serenidade Equilíbrio Limpam todas as impurezas E te pacificam Sinta estas águas Te banhando Limpando Respire Mentalize Agora Jesus Como o sol Diante de você Sua luz Seu calor Te envolvem Sinta as energias curadoras Que emanam do Cristo Em sua direção Ele ouve as suas preces Confie nele Seu amor é infinito E te acompanha e protege Oferecendo de tudo o que necessitas Confie Absorva as energias curadoras De Jesus Sua luz Te envolve Sinta essas energias Percorrendo Todo o seu corpo Sinta-se Fortalecido E em paz Senhor Jesus Divino amigo Estende as tuas mãos Generosa Senhor E transforma estas águas Em remédio Para os nossos males Físicos e espirituais Guarda-nos Jesus Em sua paz Estende as vibrações De amor Em benefício Do meu lar Senhor Que aqui possa reinar A paz A saúde A tranquilidade Nós lhe rendemos graça Jesus Fica conosco Hoje e sempre Graças a Deus Faça uso Da água Furdificada A grande sala que se chama É A grande sala que se chama